Um marco histórico para o povo Paracanã. Uma comitiva formada por membros do governo e do Supremo Tribunal Federal fez hoje a entrega simbólica das terras Apitereua, no estado do Pará. Alvo de uma grande operação de desintrusão no ano passado, o território Paracanã era considerado local com o maior índice de desmatamento do país. Sem garimpeiros e com a nova titulação, a expectativa agora é a recuperação da floresta. É uma grande conquista, foi uma desintrusão muito complexa. Uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, as lideranças indígenas, porque elas também tiveram um papel fundamental de acompanhar as equipes, as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo toda essa operação. E hoje a gente trazia aqui, né, essa entrega é uma entrega oficial e ao mesmo tempo simbólica, porque o território já é deles. E nós aqui viemos entregar o território livre desses invasores. Então é uma grande conquista e podemos dizer que é um dia histórico, né, para a nossa luta, para a luta do povo Paracanã, para a luta dos povos indígenas no Brasil, porque o território é sagrado para todos os povos indígenas.